Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos hoje iniciar mais uma aula para a turminha da recriação? Para a aula de hoje, nós vamos precisar do material impresso, do lápis de escrever, borracha, lápis de cor e cola. Separem tudo aí, deixa do ladinho de vocês, que já já nós vamos usar, tá bom? Então, vamos lá! Vamos continuar falando das famílias. Vocês lembram quando nós fizemos o painel das famílias? Dos personagens da turma do Luan? Vamos relembrar os personagens? Observem aqui comigo, ó. Quem é este aqui, ó? Começa com a letra L. É o Luan. Quem é este aqui? Começa com a letra F. Quem da turma do Luan começa com a letra F? O Felipe, muito bem. E aqui, ó. Quem é esta personagem aqui? Começa com a letra T. Qual é a personagem da turma do Luan que começa com a letra T? A Tereza. E esta aqui? Quem é esta personagem? Vocês se lembram? É a Vitória. Começa com a letra V. E esta personagem aqui? Quem é? Começa com a letrinha M. É a Maria. E este personagem quem é? Começa com a letrinha E. O Edgar. E aqui nós temos o professor. Quem lembra qual era o nome do professor? Começa com a letra S. Quem é? É o professor Sérgio. Muito bem, crianças. Então, vamos continuar. Observem aqui, ó. Aqui nós fizemos o painel das famílias. Aqui tem todas as famílias, né? A família do Felipe, a família da Tereza, a família do Luan, a família do Edgar, a família da Vitória, a família da Maria e a sua família. Vocês fizeram? Já vimos aqui também, em outras aulas, que temos vários tipos de família. Então, agora nós vamos conhecer a família da turma do Luan. Será que todas as famílias da turma são iguais? Será que todas as famílias são iguais? Ou será que temos família com muitas pessoas ou família com poucas pessoas? Existe uma variedade de tipo de família, né? Será que os personagens da turma do Luan têm sobrenome? Nós já vimos que nós temos nome e temos sobrenome. Será que os personagens da turma do Luan também têm? Agora nós vamos relembrar um pouquinho dessa turma. Vamos lá. Lembra que na apostila 1 tinha uma música que falava o que cada um gostava? Agora nós vamos relembrar essa música, tá bom? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, com a turma do Luan, vamos todos viajar. Vamos lá, vamos lá, com a turma do Luan, vamos todos viajar. Vamos lá, com a turma do Luan, vamos lá, com a turma do Luan. Vamos lá, com a turma do Luan, vamos todos viajar. Vamos lá, vamos lá, com a turma do Luan, vamos todos viajar. Felipe Silveira, gosta de brincadeira. Lá, 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 lá. Edgar, gosto de desenhar. E faz pra o lado dele, late, late sem parar. Desenha pra eles, pra risca. Sérgio, professor, ensina a todos com amor. Vamos lá, vamos lá, com a turma do Luan, vamos todos viajar. Vamos lá, vamos lá, com a turma do Luan, vamos todos viajar. Luan, calma, gosto mesmo de pesquisar. Nossa turma é bem bacana, vai pra tudo que é lugar. Ei, vocês que estão aí, cantem bem pra gente ouvir. Venham todos pra aventura, está na hora de partir. Vamos lá, vamos lá, com a turma do Luan, vamos todos viajar. Vamos lá, vamos lá, com a turma do Luan, vamos aprender e brincar. Vem logo, turma. Vem logo, espera. Cadê o saísmo? Vem. 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 Que divertido, né, crianças? Gostaram da música? Relembraram? Agora que nós já lembramos a música, vamos agora ver novamente o que cada um gostava de fazer. A Maria gosta de cantoria. A Tereza gosta de surpresa. A Vitória gosta de histórias. O Felipe Silveira gosta de brincadeira. O Edgar gosta de desenhar. E o Luan Calmar gosta de pesquisar. Na música, vocês perceberam que fala sobrenome só de dois personagens. Vocês sabem quem são eles? Quem é este? Nós já relembramos. O Felipe. Felipe Silveira. E este é o Luan. Luan Calmar. Será que os outros também têm sobrenome? O que vocês acham? Sim. E nós vamos trabalhar cada um deles. Para começar, pegue o material impresso e abra na página 50. O número 50. O número 50 é o 5 de mãozinha dada com o número 0, formando assim o número 50. Esta página aqui. Vamos observar. Qual o personagem da turma do Luan que aparece? Observem bem aqui. Qual é o personagem que aparece aí? O Luan. Muito bem. Quem está com ele? Nesta imagem aqui, observem. Quem está com o Luan? Algumas pessoas. Quem são essas pessoas? Será que é a família dele? Vamos observar mais um pouco. Como nós podemos saber se é a família dele? Aqui, nós temos no enunciado, escrito a família do Luan Calmar. Olhem, é isso mesmo então. Realmente aqui está a família do Luan. Este é o nome completo do Luan. Olhando aqui, observando aqui, aonde é o nome e aonde é o sobrenome. Aonde está o nome do Luan? Aqui, começa com a letra L, termina com a letra N. Aqui, Luan. E qual é o sobrenome? O sobrenome do Luan é Calmar. Está aqui, ó. Vamos contar quantas letras tem o nome, quantas letras tem o sobrenome. Vamos lá então. Um, dois, três, quatro. O nome do Luan tem quatro letras. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. O sobrenome do Luan, que é Calmar, tem seis letras. Quantas vezes eu abro a boca para falar Luan? Vamos ver? Vamos lá. Luan. Luan. Observem aqui, ó. Luan. Eu abri a minha boquinha duas vezes. Agora vamos ver quantas vezes eu abro a boca para falar o sobrenome do Luan. Vamos lá. Eu abri a boca duas vezes. Muito bem. Agora vamos voltar à página do livro. Vamos ler o que fala no enunciado novamente. Gente, a família do Luan Calmar. Onde a família do Luan está? Observando aqui, ó. Onde vocês acham que eles estão? Eles estão em casa, né? Nós vimos aqui nas aulas anteriores que as casas podem ser construídas de diversas maneiras, de diversos materiais. Observem a casa, agora, ó. Observem a casa da família do Luan. De qual material parece ter sido construída? Olhando aqui, ó. Do que vocês acham que essa casa foi construída? Pela imagem, nós podemos perceber que foi uma casa construída, ó, de madeira. Tanto pelo chão, olhem aqui, ó. Tanto pela cerca. Ó. A gente percebe que foi feito de madeira, não é mesmo? Vocês já viram uma casa de madeira? Para quem ainda não viu, nós vamos conhecer algumas, tá bom? Observem aqui, ó. Quantas casas construídas com madeira. Olha que lindas. Agora, observem aqui, ó. Aqui está escrito madeira. Qual é a primeira letra, ó? Má. Qual é o som da primeira letra que sai aqui, ó? Madeira. A primeira letra é a letra M. Muito bem. E qual é a última letra? Ó, também tem som. Madeira. Qual é a letrinha que eu falo por último? Madeira. A letrinha A. Quantas letras tem a palavra madeira? Vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. A palavra madeira tem sete letras. Quantas vezes eu abro a boca para falar madeira? Vamos contar? Má. Dei. Ra. Vamos lá? Má. Dei. Ra. Agora, vamos voltar novamente aqui à página cinquenta. Além da casa, observem o lugar onde a casa está. Olhem lá no fundo. Onde será que o Luan mora? Será que ele mora na cidade? Ou será que ele mora no campo? Aonde vocês acham? Observando ali. Parece que é no campo, não é mesmo? Observando as árvores. O campo é um lugar afastado da cidade. Com muitas árvores, gramados e podem ter diversos animais por perto. Olhem os passarinhos aqui, ó, voando. O Luan adora pesquisar e este é o lugar perfeito para ele brincar com seus irmãos. Que legal! Quem aí mora num lugar ou já morou num lugar parecido com este aqui? Agora, nós vamos observar as pessoas da família. Quantas pessoas nós temos na família do Luan? Observem aí. Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Nós temos seis pessoas na família do Luan. Isso mesmo. Vamos ver quem são? Na família nós temos o pai, temos a mãe, temos o irmão do Luan, temos a irmã do Luan, temos a avó do Luan. O que a família do Luan parece estar fazendo? Observem aí. Parece que eles estão reunidos fazendo uma refeição, não é mesmo? Já vimos aqui nas aulas anteriores que as famílias adoram se reunir para fazer várias coisas juntos, não é mesmo? E uma delas é a refeição. Olhem aqui, ó. O que a avó do Luan parece estar segurando ali? O que será que eles iam comer? Hum, está parecendo bolo de chocolate. Que delícia, né crianças? E alguém, aqui, ó, observando essa imagem, está falando alguma coisa? Muito bem. O Luan está falando. Por que que eu sei, observando ali, e que você também sabe, que o Luan está falando, nós aprendemos nas primeiras aulas? Porque tem esse balãozinho aqui, ó, com letras dentro, representando o que o Luan queria dizer. Vamos ler o que está escrito no balãozinho? Adoro este bolinho que a minha avó faz. Ele está falando que adoro o bolinho que a vovó dele faz. Vocês também fazem reuniões com as famílias de vocês? Para fazer refeição, para conversar? Vocês também fazem refeições com a família reunida? Eu aposto que sim. E a maioria se reúne no domingo, não é mesmo? E quando vocês se reúnem com a família de vocês, vocês fazem coisas gostosas para comer? Eu imagino que sim. Deve ter muitas receitas. Vocês sabem o que é uma receita? Sabem? Receita tem vários significados. Mas neste caso aqui que estamos falando, é uma receita. É um modo de preparar uma comida, uma sobremesa. Significa como preparar algum alimento. Agora, vamos para a página 51. Abra um livro na página 51. É o número 5 e o número 1. Peça para o adulto que está com você aí, se você tiver dificuldade de achar, tá bom? Para te ajudar neste momento. É esta página aqui. Localizaram aí? Então vamos continuar. Olhem bem esta página aqui. Está escrito aqui. Receita da família. Então, aqui vocês vão conversar com alguém da família de vocês para escolher uma receita que vocês adoram fazer. Que adoram que ela faça ou que vocês façam juntos. E vão colar aqui, ou escrever aqui, a receita. E vocês vão fazer um desenho, tá bom? Dessa receita, de como fica a receita depois de pronta. Tá? Aposto que terão receitas deliciosas. Não esqueçam de fotografar e mandar para a professora, tá bom? E por falar em receita, eu trouxe uma que criança adora, eu tenho certeza. Observem. Quem já sabe o que é essa receita? Descobriram? Será que é uma comida ou será que é uma sobremesa? Vamos ver. Vamos ler o nome dessa receita. O nome dessa receita é... Bolo de chocolate. Hum, que delícia! É uma sobremesa. Quantas palavrinhas formam o nome dessa receita? Quantas palavrinhas eu preciso escrever para poder escrever bolo de chocolate? Vamos lá. Bolo de chocolate. Eu preciso de três palavrinhas. Eu adoro bolo de chocolate. E vocês, criança, vocês gostam? Agora vamos ver como se escreve as palavras que formam esse título aqui, ó. O nome da receita, bolo de chocolate. Bolo de chocolate. Bolo. Como se escreve bolo? Observem aqui, ó. Bolo. Qual é a letra que começa? Letra B. Qual é a letra que termina? É a letra O. Quantas letras nós temos aqui, ó. Na palavrinha bolo. Um, dois, três, quatro. Quatro letras. E quantas vezes eu abro a minha boquinha para falar bolo? Vamos contar? Bolo. 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 E aqui a palavrinha chocolate. Com que letra começa? Chocolate. Nós já aprendemos que a letra C, acompanhada da letrinha H, faz som de X. Vocês lembram? Começa com a letra C. Termina com a letra E. Quantas letras tem essa palavra? Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove. Nove letras formam a palavra chocolate. E quantas vezes eu abro a minha boquinha para falar? Vamos ver? Cho-co-la-te. Cho-co-la-te. Quatro vezes. Muito bem, ó. Cho-co-la-te. Quatro vezes. Agora vamos voltar para a receita e ver quais os ingredientes e a quantidade que nós vamos precisar de cada um aqui. Vamos lá. Os ingredientes são... Dois ovos, meia xícara de óleo, uma xícara de água morna, uma xícara de açúcar, duas xícaras de farinha de trigo, uma xícara de chocolate em pó, uma colher de fermento em pó. Esses são os ingredientes que vai precisar para fazer essa receita. Nesta receita, vocês viram que usamos numerais para representar a quantidade aqui, ó. Olha lá. Dois ovos, meia xícara, uma xícara, uma xícara, duas xícaras, uma xícara, uma xícara, uma colher. Nós usamos os números para representar a quantidade aí. Agora que já sabemos os ingredientes, vamos para o modo de fazer. O preparo ou modo de fazer. Coloque todos os ingredientes líquidos no liquidificador e bata bem. Depois, coloque os sólidos e bata novamente. Despeje em uma forma untada com farinha e leve ao forno a 180 graus por mais ou menos 35 minutos. Muito bem. Gostaram da receita? Ela é muito fácil de fazer. É só uma sugestão. Mas quem quiser fazer, pode assistir o link que nós vamos deixar logo abaixo aqui. É uma criança fazendo e ela ensina o passo a passo. Tá bom? Aqui, ó. Este link. Não saiam daí que nós teremos um momento muito especial para vocês. Um vídeo com a foto das suas famílias. E a nossa aula chegou ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Um beijo. Percebe e entende que os melhores amigos São aqueles que estão em casa esperando por ti. Acredita nos momentos mais difíceis da vida. Eles sempre estarão por perto. Vocês sabem te amar. E se por acaso a dor chegar ao teu lado vão estar Pra te acolher e te amparar Pois não há nada por um lar Tua família volta pra ela Tua família te ama e te espera Para o teu lado vai sempre estar Tua família volta pra ela Tua família te ama e te espera Para o teu lado vai sempre estar Tua família Tua família Então há ander Não há nada por um abraço Não não deixe Que a fraqueza tire a tua visão Que um desejo engana o teu coração Só Deus não é ilusão E se por acaso a dor chegar ao teu lado vão estar Pra te acolher e te amparar, mas não há nada como lá Tua família, volta pra ela, tua família te ama e te espera Para o teu lado sempre estar Tua família, volta pra ela, tua família te ama e te espera Para o teu lado sempre estar Tua família